o pessoal vamos conversar aí eu quero saber da opinião de todo mundo o que que vocês acham Punta de Leste ou Balneário Camboriú Qual que é melhor toca a vinheta Olá pessoal meu nome é Carlos Schreier mais conhecido como brasileiro sem fronteiras aqui nós falamos sobre internacionalização tudo que tem a ver com residência legal residência fiscal uma segunda cidadania abertura de empresa offshore abertura de conta offshore investimentos em imóveis no exterior outros tipos de investimento e por aí vai a gente sempre fala tudo isso baseado na teoria das bandeiras que foi algo que realmente abriu os meus olhos para o mundo e realmente mudou a minha vida e é isso é que eu levo aqui como missão da brasileiro sem fronteiras é ensinar os brasileiros sobre a teoria das bandeiras educar e fazer com que eles tenham a mesma mudança que vocês têm a mesma mudança na vida de vocês seja mudando para o exterior ou não seja criando um plano B ou não seja somente aprendendo a proteger o patrimônio de vocês bom esse vídeo aqui é é para ser é para ser mais descontraída para ser uma coisa é mais simples assim é eu só queria saber depois de você se tá com muito muito eco aqui porque eu tô numa sala um salão gigante no hotel é em Punta da Leste aí eu tô aqui localmente em Punta da Leste eu vou mostrar para vocês onde que eu tô mas antes de começar eu gostaria de falar que as inscrições para o curso plano B é que foi uma semana inteira que a gente fez aí um vídeo de lives é com carrinho aberto a 647 acabou né acabou agora deixa eu mostrar aqui e agora você ainda pode comprar o curso a 1997 deixa eu ver se aqui tá tudo tá tudo aqui vocês vão poder comprar o curso o valor e 12 vezes de 199 com 31 ou a vista 1997 por a data tudo aqui tudo que você vai você pode entrar no site curso que esse aqui abaixo tem um link aqui na descrição brasileirosemfronteiras.com.br barra o plano e assim o plano B né então tem olhada lá tá bem interessante é e mesmo nesse preço tá pessoal é um preço que é válido fazer assinatura porque você ganha ainda desconto fazer a consulta comigo se por acaso vocês preferirem e direto para consulta comigo também brasileirosemfronteiras.com é a gente vai analisar o seu caso específico daí vocês podem ir para consulta de 25 minutos ou 50 minutos vocês clicam ali no primeiro botão aqui vocês vão saber tudo sobre a consulta tá tudo aqui vocês clicam 25 ou 50 minutos em 50 minutos aqui é muito fácil na na própria tem um um agendamento aqui na no próprio site você acessa aqui e agenda só que pagamento é paypal tá pessoal se vocês quiserem fazer um outro pagamento por exemplo pics etc entre em contato no e-mail atendimento arroba brasileirosemfronteiras.com.br aí vocês fazem o pagamento a gente passa todas as opções de pagamento vocês fazem vocês mandam comprovante e daí a gente manda um outro link para vocês fazer agendamento nessa mesma agenda aqui bom pessoal a gente olha só queria mostrar até para vocês que o dólar tá caindo em 493 hora de comprar wise nós temos o link da wise aqui embaixo e para vocês vocês fazer a conta de vocês é assim qual é a melhor praia né qual qual o melhor lugar para você passar o seu verão ou se você gosta de uma praia no friozinho qual é a melhor melhor lugar Balneário Camboriú ou todas aquelas praias de Santa Catarina ali no redor Florianópolis ou as praias do Uruguai e é a minha mais mais conhecida e a melhor com certeza é ponta não quer dizer que seja melhor tem várias praias mas a que tem mais estrutura é ponta deloeste então qual é a melhor pessoal na minha opinião e aí a gente vai a debater aqui dentro do é do curso do curso não desculpa do canal no curso também a gente debate bastante coisa mas aqui nesse vídeo do canal eu gostaria da da opinião de vocês a minha opinião então eu gosto mais do Uruguai tá eu gosto mais da infraestrutura do Uruguai eu gosto mais da educação do povo do Uruguai é as as coisas funcionam é não tem muita baderna digamos assim não tem baderna no Uruguai é tudo organizado é eu nunca venho para cá para conta do leste em janeiro e fevereiro que eu também acho que é muita gente mas é quando vem os os empresários do da Argentina do Brasil e até de outros lugares tá é uma é como se fosse a Miami da América do Sul né que todo mundo diz vem todo mundo com seus iates barcos e etc mas porém eu sei que Florianópolis também tá assim balneário Camboriú também é uma é uma cidade que se vocês olhar aqui quem tá perdido aqui ó tá aí o Brasil Santa Catarina São Paulo aí você vai indo aqui é uma praia muito perto de São Paulo se for ver né para chegar com pista dupla e etc vem dirigindo balneário Camboriú pessoal é uma praia que tá desenvolvendo muito rápido e na minha opinião tá desenvolvendo de uma forma errada muitos prédios muito 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 prédio com muito é muitos pisos na beira do mar isso vai causar problemas de esgoto vai causar problemas de trânsito tá e problemas na praia que já tem né que não passa o sol né o sol já não pega direito na praia mas enfim é o lugar e se for para ver é bonito com certeza olha só que bonito parece né parece uma Miami também eles tiveram que alargar né pelo jeito a a praia também que já tava com uma praia já tava bem pequena a areia da praia eu digo né eu vejo se dá para a gente dar uma olhada em alguma coisa aqui e vamos ver olha é é é muito legal tá eu já fui algumas vezes como a quem é do Rio Grande do Sul sabe que no verão praticamente o pessoal sim com mais dinheiro tem a casa ali no perto do das praias do Rio de Porto Alegre né ali perto de Porto Alegre mas também tem em casa na em Florianópolis ou em Punta né e o pessoal que é que que não tem esse dinheiro todo mas gosta de surfar é o pessoal mais novo pessoal não fica nas praias do Rio Grande do Sul tá o pessoal vai para Santa Catarina também e também é um pessoal que gosta de surfar também vai para Punta del Diablo que é uma praia barata ainda no Uruguai tá mas enfim assim eu acho que a estrutura tá é de Balneário Camboriú não é boa tá isso aqui vai uma hora vai ter problema porém é se você investe aqui na cidade você tá tá aumentando o valor tá o valor do do metro quadrado o valor dos prédios lá tá aumentando muito mas também não é só aqui tá em diversas praias tanto Santa Catarina né e até mesmo as praias do Rio Grande do Sul por incrível que pareça Rio Grande do Sul é bizarro as praias né as praias de Santa Catarina são legais né em todas essas praias aqui legais né deixa eu botar aqui Norte e em todas essas praias legais aqui de Santa Catarina aí você chega em Torres na divisa é uma local e tal e depois as praias do Rio Grande do Sul são horrorosa são ridiculamente feias porque pelo que eu estudei quando teve uma erupção vulcânica não sei em que era foi e tal existia um vulcão gigantesco nessa área e aí teve uma erupção vulcânica que criou essa lagoa aqui o que foi o mar ele ele regrediu né ele regrediu né ele foi para trás né e criou essa parte aqui ó bom então o mar era para tá aqui ó em Porto Alegre nesses lugares aqui é formar várias praias bonitas e legais mas o que que aconteceu como o mar retrocedeu não sei como falar isso mas veio para trás criou um mar reto assim só praia é horrível né mas aí você chega no Uruguai as coisas mundo de novo né você tem todas essas praias aqui muito muito legais tá eu tô aqui em Punta de Leste certo e vocês podem ver tá em uma coisa que é importante saber aqui tá o Rio de La Plata tá é Montevidéu e Buenos Aires tem tem a margem no Rio tá e Punta de Leste e aqui também ó vou me ar aqui em San Clemente toque aqui é a pontinha do lado da da Argentina e aqui em Punta de Leste é na península onde que eu tô é a pontinha onde termina o rio tá é onde que eles decidiram que definiram que termina o rio e começa o mar tá então é bem diferente por exemplo as praias se bem que é muito bonito tá faz de Montevidéu tudo isso aqui Atlântida é um trabalho muito legal o a ponta essa essa parte aqui como é que o nome é a Irinópolis Ah tá e a parte toda aqui que começa com Punta de Leste toda essa parte aqui e a parte seria do rio mas não parece rio de jeito nenhum não parece rio que é a playa mansa e tal isso aqui tem uma estrutura vida sensacional com cafés com shopping com tudo que você possa pode imaginar assim com o dinheiro não dos Uruguaios pessoal não o o dinheiro não é dos Uruguaios o dinheiro é é do pessoal aqui ó é do dos argentinos e brasileiros certo dinheiro não é e não é de Uruguai mas é muito dinheiro aqui tá você vê assim por exemplo por exemplo em abril como como a gente tá agora vem dá uma olhada em abril para você ver o que que é esses apartamentos tudo parado tudo assim tipo tudo vazio não tem nada os restaurantes parados e tudo parado né aí você vê aqui parece assim você tem a sensação de estar realmente em Miami né é realmente assim muito bonito muito organizado né pessoal educado sensacional e aí eu aí a gente vai pensar assim aí tem cassino né tem várias coisas legais aí você vai pensar o seguinte é e qual que é melhor deles e qual que é melhor deles para isso aqui e aqui as praias ainda vai vindo para cá tá isso aqui são praias sensacionais a barra que vai vindo para José Inácio e depois lá Paloma praticamente assim muita oportunidade para você comprar lá terras terrenos na beira-marca vai começar a sair condomínios um golfe com lotes e tal para comprar e aqui em direção a lá Paloma e até um pouquinho depois mais tá é vai sair os esses condomínios tá que na minha opinião é ali em Santa Catarina já tem mais problema de fazer né em toda a costa e vai ficar perto de Porto Alegre também e tem um aeroporto internacional de Montevideo né agora a gente vai perguntar assim e qual é as quais são as melhores praias né Uruguai ou Santa Catarina não tem uma resposta né eu acho que tem pessoas que vão gostar de Santa Catarina muito mais do que Uruguai por quê e vão dizer que a água do mar é mais quente né apesar de que no inverno não é né a Uruguai vão dizer que Uruguai é frio e etc vamos dizer que Ponta de Leste é muito caro né aí a gente tem que pensar caro com relação a quê né para quem né então assim para quem tá acostumado a viver na Flórida viver na Flórida não é caro não é caro é um pouco até mais barato do que viver na Flórida então você sai aqui vai gastar cinquenta doses para para tomar uma cerveja trinta doses para tomar um café da manhã é a mesma coisa na Flórida Flórida é mais caro né a Santa Catarina não é tão caro mais barato sim você no Brasil se usa o real né então assim eu acho que tá muito na essa parte pessoal principalmente com a questão de vida pessoal é uma bandeira que ninguém pode ficar discutindo por quê eu deixo dessa bandeira para o final ali das dez bandeiras da teoria das bandeiras porque você pode utilizar onde você quiser certo é a bandeira você tem a bandeira do playground né que onde você compra as coisas e se diverte normalmente onde tem menos impostos e aí nesses dois casos eu e as coisas são mais baratas né no caso eu acho que nesses dois lugares não dá para ser playground e tem a bandeira da vida pessoal aí a vida pessoal é onde você se sente melhor com a sua família onde você se sente melhor saindo com seus amigos vendo jogo de futebol é os homens lá saindo para ficar com as meninas as meninas saindo para ficar com os homens onde tem mais menina onde tem mais homens então isso depende muito de cada lugar agora é óbvio que se Florianópolis no verão por exemplo é cheio de mulher entendeu cheia de mulher bonita já o ponta vai ter menos entendeu então depende muito do que você quer da sua parte pessoal né se você tem filho vai levar para as outras praias de Santa Catarina ou se você quer mais infraestrutura com certeza você vai trazer para cá se você tem iate barco se você quer você quer velejar aqui etc aqui tem ondas sensacionais também eu tava olhando é aqui nas praias e em termos de oportunidade os dois lugares é tem oportunidades a gente é até mesmo aqui na brasileiro sem fronteiras como a gente tem é como trabalhar com imóveis nesses dois países a gente não descarta investimento de imóveis no Brasil não de jeito nenhum só que na minha opinião em regiões turísticas com um aluguel de curto prazo como Airbnb certo é eu gosto assim às vezes não é nenhum Airbnb que vai fazer o aluguel vai ser a própria o próprio prédio que construiu lá e vai alugar para para você e etc eu gosto disso é na região ali de Santa Catarina Balneário Camboriú Florianópolis e também na região de Gramado tá Gramado e Canela agora no Uruguai também é a mesma coisa você vai ganhar muito dinheiro com Airbnb em janeiro fevereiro depois durante o ano é baixo mas você tira dinheiro para pagar suas contas no Uruguai tem muita gente que e que tem apartamento aqui deixa de lugar no verão para verão para vir em outros outras épocas do ano para utilizar o próprio apartamento é eu compraria um apartamento aqui não não compraria um apartamento aqui nem compraria um apartamento de Santa Catarina porque a minha estratégia não é ter um apartamento agora agora para investir aí você tem que analisar tem muita oportunidade de terras tá você comprar fazenda fazendo a beira mar tá no Uruguai para fazer loteamento daqui a 10 15 anos como eu te disse de punta e punta aqui até o Chuí essa área toda aqui vai desenvolver durante 10 20 anos muito não tô dizendo que também essa parte aqui do do norte de Santa Catarina e é desde lá de perto de Joinville né que é Joinville e vem até Florianópolis essa parte vai desenvolver muito também muito a própria ilha de Florianópolis também vai desenvolver muito só que pessoal é uma coisa a gente tem que falar aqui e uma coisa não é a questão pessoal tá a questão é você pode gostar e adorar muito Brasil e eu gosto de diversas coisas no Brasil tenham algumas bandeiras plantadas no Brasil agora uma coisa é certo tá o Brasil não tem conta bancária de dólar em dólar as contas bancárias que vocês estão abrindo é fora do Brasil e isso faz com que a economia não seja dolarizado mas mesmo assim vocês têm que importar coisas dolarizadas e a questão que tá acontecendo e se a moeda desvalorizar o poder de compra do brasileiro também desvaloriza certo e pode acontecer com essa pressão e o PT tá fazendo em cima do Banco Central tá se cair o que tá sustentando o câmbio agora é isso é a quantidade de dinheiro que tá vindo do exterior e para investimento em cima aí do renda fixa e diversos investimentos porque tá pagando 13 por cento né agora se diminuir se diminuir para cinco por exemplo pode dar tchau porque o dólar vai disparar e aí o brasileiro vai perder o poder de compra imagina você não sei se você se lembra na época de 2011 2012 o dólar tava 1.60 a gente tinha um poder de compra muito maior entendeu então uma coisa é certa não dá para você se atirar inteiramente no Brasil e nem inteiramente no Uruguai né ah mas eu gosto demais do Uruguai e não gosto do Brasil mas vivo no Brasil porque eu tenho meu emprego e tal e sempre vou para o Uruguai você não pode se atirar totalmente no Uruguai nem no Brasil tá ah e mesmo que você adora o Brasil acho melhor lugar do mundo e tem ilhas né ah por exemplo gramado na mesmo balneário Camboriú certos lugares e não parece o Brasil né não parece o Brasil tipo São Paulo Rio Porto Alegre etc porém mesmo que você se sinta seguro nesses lugares você não está é você tá dentro de uma federação que faz o que quiser com os impostos o seu dinheiro e obriga você a pagar esses impostos e o Brasil não é o local não é o local e isso é não tem é como é que se diz é é comprovado né não é um local bom para você colocar sua residência fiscal não é você você pode fazer negócios no Brasil porque o mercado consumidor é enorme como eu faço mas a sua residência fiscal não pode ser no Brasil certo porque como você sabe é muito imposto tá e também se você viver o ano inteiro no Brasil você vai gastar em muito imposto com tudo que você tem que é com carro qualquer compra que você faz imposto de consumo imposto de do do dos imóveis e etc então é o ideal é você ter uma residência fiscal num país que é de imposto territorial e você não ter renda dentro desse país é porque a renda do dentro do país ela é tributada não interessa se é aluguel se é uma se é um investimento que for aquilo lá vai ser dentro tributado dentro do Uruguai por exemplo mas se você fizer um bom planejamento você pode estar dentro do Uruguai ganhando dinheiro no exterior e não pagando imposto o Brasil viver no Brasil não tem como fazer isso você pode sim ter uma residência fiscal no Uruguai da saída definitiva do Brasil ficar menos um pouquinho menos de seis meses no Brasil o o restante do Uruguai um pouco no exterior e realmente conseguir equilibrar tudo isso você poder usufruir do Brasil usufruir do Uruguai e não pagar imposto porque faz muita diferença tá pessoal faz muita diferença você acaba pagando imposto também quando você diz essa parte pessoal só dizer ah eu prefiro pagar imposto e ter essa infraestrutura que eu quero porque não tem é não tem saída eu tenho que pagar imposto aí tudo bem aí tudo bem aí você paga imposto como é o pessoal que tem brincar ou que é americano né o cara quer manter a cidadania americana ele tem que continuar fazendo imposto de renda nos Estados Unidos a pessoa que tem green card ela tem que pagar imposto mundial da renda mundial para os Estados Unidos como é no Brasil se você vive no Brasil a renda mundial tem que ser pago no Brasil certo só que tem sabe até escutei aí um idiota aí nos comentários dizendo assim a você vai perder a sua residência no no Paraguai e também o seu green card que você tá admitindo é que você tem brincar e não que você não vive nos Estados Unidos né pessoal tudo é estratégia né eu tenho que levar fazer esse comentário porque você pode conseguir brincar nos Estados Unidos e pedir um re-entry permit e significa isso você pode ficar dois anos fora dos Estados Unidos você não vai deixar de pagar impostos lá né você vai continuar pagando impostos como eu pago impostos nos Estados Unidos e você a gente escolhe pagar impostos impostos nos Estados Unidos porque acha que talvez vai ter que manter ou vou entregar o green card a gente não sabe é talvez eu entrego ou vou utilizar mas eu acho que pagar impostos nos Estados Unidos é só para quem quer usar a infraestrutura dos Estados Unidos então você tem que pelo menos viver mais de seis meses por por ano lá mas você pode sim tá pedir um re-entry permit e ficar até dois anos fora dos Estados Unidos tem pessoas que não sabem o que estão falando tá e falam besteira eu não sei porque que são tão haters porque eles querem parece que você perca as coisas que você conseguiu até hoje então é falam besteira né não sabe o que estão falando é estão tentando falar como se fossem especialistas não são certo a gente ajuda você a conseguir o green card conseguir a residência no Uruguai conseguir a saída definitiva do Brasil conseguir residência Paraguai Panamá Costa Rica Dubai mas a gente não vai fazer com que você passa uma estratégia mal feita e perca tudo isso tá se você vai fazer um investimento e é um investimento para você fazer essas estratégias você não vai perder isso a gente vai deixar bem claro para você e as regras certo a gente não é bobo a gente trabalha com os melhores advogados de locais de cada país você precisa de um advogado local de cada país para te ajudar né não tem como fazer as coisas eu não faço as coisas sozinho entendeu mas bem é eu queria dizer aí que com a questão das praias eu acho que é uma questão realmente pessoal tá mas uma coisa importante você tem a sua bandeira pessoal para utilizar essas praias onde você quiser certo pode ser em qualquer lugar do mundo você pode ficar quantos meses você quiser que você tem que fazer é um planejamento tá para você colocar as bandeiras em diversos países para que você não você não esteja exposto tá por exemplo eu amo o Brasil gosto muito do Brasil e papapá é o que o pessoal fala tá exposto ao real tá exposto a aos e aos impostos do Brasil tá aí tá exposto ao passaporte brasileiro então o Lula é o governo brasileiro vai ser seu dono tá se o mercado de imóveis subir você ganha um pouco de dinheiro mas se o dólar cai você perde então é vale a pena você deixar tudo no Brasil não vale a pena você aproveitar o Brasil sim a forma correta você quiser saber estratégias para fazer dessa forma venha falar com a gente venha falar com a gente na consulta brasileirosemfronteiras.com eu analiso seu caso específico e a gente fala beleza com relação a praia é eu sei que muita gente vai criticar vão criticar não tem como não criticar é adoro né um monte de reitas no canal mas pessoal eu prefiro o Uruguai né é deixa aí nos comentários quais praias vocês preferem se é no Santa Catarina se tem como é que é no restante do Brasil eu gosto de praia no Uruguai porque é gosto nessa época do ano porque eu tô aqui tá lá 20 graus 22 graus né amanhece com 19 e vai até 23 eu gosto dessa temperatura por isso que eu gosto de praia aqui nessa época do ano não no verão quando tá cheio gosto de praia com baita de infraestrutura que tá vazio o preço ficou mais barato e que ainda tá no clima que eu gosto você pode gostar do jeito que você quiser né porque porque isso é pessoal mas utilize a bandeira pessoal e coloque as outras bandeiras nos lugares certos se você quiser saber mais sobre isso brasileirosemfronteiras.com e agende uma consulta certo esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais eu acho que é um abraço a todos e até mais